Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com grande apreço, na alegria de poder, aqui na comunidade orante ao redor da amada mãe Maria, proclamar a palavra. E com ela aprender a abertura de coração. A abertura de coração para acolher a interpelação que todo dia precisamos como alimento, vindo da palavra de nosso Deus. E hoje é domingo, dia do Senhor. Lembro, o domingo é dom de Deus em nossas vidas, para reavermos sensibilidades perdidas ao proclamar a palavra e ao celebrar a Eucaristia na comunidade de fé, assim como o repouso e o encontro familiar. Buscamos a força de Deus, dela precisamos. Interpela-nos o comentário sobre o Salmo 118 de Santo Ambrósio, bispo, quando ele diz, Não tenho motivos para temer que alguma tempestade do céu ou a esterilidade da terra me prejudiquem, contanto que eu persista em amorosa e filial devoção. Não desejo sobre mim uma chuva de codornizes, diz ele, antes tão esperada, nem mesmo a do maná, preferido a todo e qualquer alimento. Nossos pais o comeram, mas continuaram com fome. Meu alimento, disse Anto Ambrósio, comentando, é de tal natureza que se alguém o comer não terá mais fome, não é manjar que nutre o corpo, mas alimento que fortifica o coração do homem. Como pode morrer quem se alimenta da vida? Como pode definhar quem traz em si uma substância vital? Vinde a ele e saciai-vos, porque é pão. Chegai-vos a ele e bebei, porque é fonte. Aproximai-vos dele, Cristo, e sereis iluminados, porque ele é luz. Acercai-vos dele e sereis libertados, porque onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Prostrai-vos a seus pés e sereis absolvidos, porque é a remissão dos pecados. Indagais quem seja ele, escutai. Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Vós o ouvisteis, vós o visteis, e nele não acreditasteis, por isso estáis mortos. Crede agora, a fim de que possais viver. Do corpo de Deus brotou para mim, para nós, uma fonte eterna. Cristo bebe as minhas amarguras para dar-me a doçura de sua graça. Ele é a nossa fonte, é o centro. É nele que encontramos a força de nossa transformação. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do homem vos dará, pois este é que o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram, que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está aí na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, em verdade, em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Amado e amada de Deus, a multidão estava ali à procura do Senhor. O Senhor compreende que estava à procura, indo ao outro lado do mar, não porque viram o sinal, não porque compreenderam os sinais, mas por outro interesse. Por isso Jesus diz, em verdade, em verdade, eu vos digo, me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Somos chamados a nos esforçar por aquilo que é um alimento que não se perde, que dá a vida eterna e que é o Filho do homem, Ele, Cristo. Pois este é aquele a quem o Pai marcou. Importante diálogo entre Jesus e a multidão quando perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus responde, a obra de Deus é que acrediteis naquele que enviou. Não realizaremos obra nenhuma com eficácia, com fecundidade, senão a partir do cultivo permanente e diário de nossa intimidade com Cristo. Eles perguntaram, que sinais realizas, que obra fazes? Lembro dos pais que comeram o maná, o pão do céu, dado a comer. E Jesus lhes chama a compreender para além. Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Por isso Ele é o enviado do Pai. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida. Pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus reafirma, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Busquemos sempre, irmãos e irmãs, a grandeza infinita do amor de Deus, como sublinha o início da chamada Carta de Barnabé do século II. Por serem grandes e preciosas as liberalidades que Deus nos concede, mais que tudo imensamente podemos imaginar, devemos nos deixar tocar por esse amor. Pois assim é que acolhemos a graça do dom espiritual e fazemos essa experiência bonita de intimidade com Deus. Vem em nosso auxílio, Espírito Santo de Deus. Supliquemos e abramos-nos a sua ação em nós, como é exemplar para a nossa Mãe Maria, que agora nos unimos para pedir a graça desta abertura, a ação do Espírito Santo de nosso Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade, nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.